Lá em cima Petite, petite En allant à l'école Je chantais ce refrain Et déjà ma grand-mère Grand-mère, grand-mère La fredonne et naguère Sur le même chemin Ce jour-là quand j'allais au tableau Je n'attrapais jamais de zéro Lá em cima está au tiruliruliru Lá em baixo está au tirulirulor Lá em cima está au tiruliruliru Cá em baixo está au tirulirulor Lá em cima está o tiro-liru-liru, cá embaixo está o tiro-liru-ló Lá em cima está o tiro-liru-liru, já cantava a minha avó Tô ao fundo da classe, da classe, da classe Tô por montar de place, aprendo essa chanson Sem mesmo ouvir teu livro, teu livro, teu livro Sentir-se de salir, tu chora que leção Tes parents se crerão étonné, on a vê un enfant surdoé Lá em cima está o tiro-liru-liru, cá embaixo está o tiro-liru-ló Lá em cima está o tiro-liru-liru, cá embaixo está o tiro-liru-ló Lá em cima está o tiro-liru-liru, cá embaixo está o tiro-liru-ló Lá em cima está o tiro-liru-liru, já cantava a minha avó Cette chanson magique, magique, magique A sonner la panique dans toutes les écoles Au diable la grammaire, l'histoire, les sciences On signe la musique, on copie les paroles On a même entendu tout à l'heure, la maîtresse chantait au directeur Lá em cima está o tiro-liru-liru, cá embaixo está o tiro-liru-ló Lá em cima está o tiro-liru-liru, cá embaixo está o tiro-liru-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro Lá em cima está o tiro-liro-liro Já é cantada a minha voz Lá em cima está o tiro-liro-liro Lá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro Lá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro Lá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro Já cantava a minha voz